Eu usei essa forma grande de trufa para fazer o copinho. Então, para quem não tem essa forminha aqui, você pode estar usando esse copinho de café. Então, agora eu vou passar aqui o chocolate, eu já tenho um pouco de chocolate derretido, eu vou passar ele com um pincel mesmo, vou passar uma camada fininha e vou levar para gelar e completar mais uma camada para ele ficar mais grossinho. Então, pessoal, aqui já endureceu o chocolate que é a casquinha do copinho, esse também já está geladinho, já endureceu, vamos tirar agora. Para virar aqui no prato ele já sai, tem uns que fica mais difícil, mas tem uns que sai rapidinho. Agora é a vez do copinho. Então, pessoal, agora para tirar aqui o copinho da nossa casquinha de chocolate, a gente vai ter que cortar com a tesoura aqui em volta. Tem uns copinhos que ele já lasca sozinho, né? Agora tem uns que o material dele não rasga, então precisa da tesoura para cortar a pontinha aqui. Vamos cortar a pontinha e puxar. Aqui já demos alguns piques, ó, é só puxar ele até embaixo. Isso aqui não foi... Então, gente, nem precisou de eu cortar em toda a volta, o chocolate já se soltou, então agora eu vou tirar ele daqui. Ó, já soltou a casquinha. Já saiu aqui o nosso copinho, só que a borda dele aqui tem que ficar mais grossa, essa ainda ficou um pouco fina, mas o próximo tem que caprichar mais. Agora vamos mostrar como a gente faz para o nosso copinho aqui ficar em pé. Eu cortei aqui um pedacinho de papel manteiga, com o chocolate derretido, eu vou pingar aqui e colar em cima aqui a... vou usar aqui mesmo e fazer os dois. Então, é só colar aqui, já vai ficar igual uma tacinha aqui os copinhos. E agora vamos levar à geladeira para ela secar. Como eu falei, eu fiz alguns na forminha de trufa e outros no copinho descartável de café. Esse daqui eu cortei a borda e consegui fazer ele assim, tirei. Eu tenho uma sugestão aqui também de recheio de morango. Fica a gosto, né, de cada um. Então, recheado com três sabores. Brigadeiro, brigadeiro puro, brigadeiro com morango e beijinho. Então, vamos rechear mais alguns aqui. Eu vou colocar aqui um recheio de beijinho. Então, pessoal, o morango aqui fica a gosto de vocês. Eu vou terminar de rechear. Vou rechear esse daqui com brigadeiro. Então, pessoal, essa foi a receitinha de hoje. Espero que todos tenham gostado aí da nossa dica. Se gostou, compartilha. Deixe seu comentário. Deixe o seu curtir. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Gente, não esqueça de clicar aí no sininho para estar recebendo mais receitas. Tchau! Tchau!